A pergunta da nossa produção para o Fabiano Baldassio é o seguinte, qual ex-jogador do Juventude pode fazer a diferença contra o Corinthians? Três alternativas, Bressan Bauer, Ashley Telles ou Ramiro Schweinsteiger? O Ramiro Schweinsteiger tem sido o mais importante desses momentos, acho que é por aí, ele vai fazer a diferença. Ashley Telles? O Ashley Telles tá bem, o Bressan Bauer recuperou-se, mas o Schweinsteiger, o Ramiro vai fazer a diferença. Muito bem, voltaremos amanhã uma da tarde com mais uma edição dos Donos da Bola, tenho a todos vocês uma excelente terça-feira, tchau.